E aí, seu figura! No vídeo de hoje eu vou te ajudar a configurar o seu Rocksmith com a sua interface de áudio com o Rocksmith Connect, que é um aplicativo para Android ou iOS. Eu também vou te ajudar a resolver possíveis problemas que você pode encontrar durante o uso do Rocksmith com a sua interface de áudio ou com o Rocksmith Connect. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é, se você estiver usando uma interface de áudio, o que muito provavelmente vai ser o caso, você tem que instalar o driver baixado do site. Se vier algum CD com a sua interface, joga fora, baixa o último driver atualizado. Aqui eu estou usando uma Minifuse, que o driver vem a trapéz do Minifuse Control Center, esse aplicativo aqui, mas se você estivesse usando, por exemplo, uma SSL 2, aqui eu tenho instalado também, vem o SSL Control Panel, ela não está conectada, por isso que não aparece. Para quem não sabe, uma interface de áudio é um dispositivo que você usa para gravar no seu computador, um programa de produção musical, você também pode usar ele para escutar música e você pode ajustar o nível de entrada do instrumento, o nível de saída das caixas e o nível individualmente do volume dos fones. Aqui na nossa Minifuse, que é uma interface um pouquinho mais simples, mas muito boa, eu já tenho ela instalada, já baixei no site. Se você não sabe baixar, é só você ir no Google e escrever, por exemplo, SSL 2 mais driver Windows. Simples assim, vai ter um site com a página de suporte, escolhe produto, baixou, instalou e já era. Normalmente é um driver ASIO, que não é o mesmo driver que você usa para escutar música. O driver ASIO é um driver de baixa latência. Com o driver ASIO, você consegue tocar o Rocksmith, usar os timbres do Rocksmith e não ter atraso. Se você não tiver uma interface que tenha um driver ASIO nativo que você possa baixar, você pode usar o programa chamado ASIO4ALL. ASIO4ALL. Baixa esse cara aqui. Algumas interfaces mais simples da Behringer, ou essas interfaces mais tipo do AliExpress, chinesinha, elas precisam de um driver ASIO4ALL. Baixa a última versão em inglês mesmo, porque normalmente é a versão mais nova. Instala, associa a sua interface ao ASIO4ALL. É muito simples, é só você instalar, avançar, avançar, avançar. E aí é só você abrir o control panel do ASIO4ALL e associar a sua interface, que vai aparecer lá o nome dela, ao ASIO4ALL. E aí ela já vai ter um driver ASIO para você poder tocar com baixa latência. Mas uma vez que você instalou, você tem que ter certeza que a sua interface está rodando em 48K. Eu também vou ensinar você a fazer isso mais pra frente. Antes mesmo de você chegar no Rocksmith, você já pode conectar o seu cabo de guitarra, ou de baixo, ou de violão. Você pode conectar o violão via linha também. Você vai ter que fazer o ajuste do nível de entrada. Conectei aqui o meu instrumento, independente de qual ele for. Eu posso começar a tocar ele, até eu ver que esse nívelzinho aqui ficou vermelho. Tem outras interfaces que tem o nível de entrada aqui, ó, no meter, mas essa aqui não tem. Então eu posso subir um pouquinho. Eu toco bem forte, o máximo que eu tocaria. Até ficar vermelho. Ó, ficou vermelho. Opa! Tem que voltar um pouquinho. Beleza! Então eu já tenho um nível de entrada legal. A mesma coisa com o violão. Se você for usar o violão em linha, seu violão tem que ter uma entrada de instrumento. Tenha certeza que ele tá com bateria, que a eletrônica dele tá ligada, tá funcionando. Às vezes você tem que apertar um botão, alguma coisa, né? Aumentar o volume aqui. Ó lá. Já chegou mais forte. Já ficou vermelho, ó. Viu? Então eu vou abaixar um pouquinho aqui. Também vou abaixar um pouquinho no violão. Tá forte ainda. Vou abaixar um pouquinho mais. Beleza! Já fiz uma estrutura de ganho pra o violão. Baixo, mesma coisa. Colocou o seu baixo, tocou e viu se o nível de entrada tá beleza. Ó, pro baixo eu posso aumentar um pouquinho. Ó, já estourou. Voltei. Opa! Por isso é bom você tocar em bastante região pra você ter certeza que você ajustou o nível de entrada. Vou voltar pra minha guitarra. E quem define a latência, ou seja, o atraso, é o buffer size. O buffer size é controlado, como eu já disse antes, na mini-fuse. Então, eu vou vir aqui em ASIO, tá vendo? Ó, cliquei nesse cara aqui. Você tem que procurar na sua interface onde tá isso, né? E um buffer size de 32 já é um buffer size bem agressivo em termos de baixa latência. Por que agressivo? Quanto menor o buffer size, mais vai exigir da sua máquina, menos latência você vai ter. Imagina só, você tá querendo mais FPS. Então, se você quiser mais FPS, vai exigir mais do seu computador. Logo, pode ser que dê pau. O que seria o pau aqui? Uns barulhinhos, uns ruidinhos. Parece que tá craquelando. Pode também ocorrer de travar o Rocksmith, reiniciar tudo. Ou, de repente, parar o som. Se isso acontecer, desliga o Rocksmith. Aumenta um pouquinho esse número. Vê se a latência tá aceitável. Desliga outros programas e tenta de novo. A grande maioria dos problemas que você vai encontrar com latência e com o som, você vai resolver reiniciando o Rocksmith. Tendo certeza que você não tá usando outros aplicativos ao mesmo tempo, tá? Se você, por exemplo, estiver usando o driver ASIO, pode ser que não funcione, por exemplo, o som do seu computador no Chrome ou no Media Player ou qualquer outro aplicativo do Windows. Porque o driver ASIO, às vezes, ele realmente domina o driver da placa de som e aí você não consegue usar em outros computadores. Isso é realmente uma limitação, um problema do Windows, não do Rocksmith. No Mac, o driver ASIO é muito mais estável. Você pode fazer muito mais coisas ao mesmo tempo e não tem nenhum problema em relação a isso. Então, indo lá pro Rocksmith, tenta fazer essa configuração toda antes com o Rocksmith fechado, depois você abre o Rocksmith. Você vai ter sempre uma melhor performance com o Rocksmith se você estiver usando o fone. Porque a acústica da sala já pode influenciar no som, deixar o som meio embolado. Então, sempre que você puder, use o fone. Eu tenho um tratamento acústico aqui. Eu posso usar sem o fone. Não que você não possa, mas fica sempre melhor. Você vai ter um som mais presente, um som mais limpo se você usar com o fone. Você pode mudar o dispositivo de entrada, escolher ele aqui na catraquinha e meu instrumento. Aí você troca aqui também tipo de instrumento, se é guitarra, violão ou baixo. Deixar guitarra e violão. Você pode também trocar sua entrada de áudio ou interface de áudio aqui. Você fala qual instrumento que você vai usar e você fala também se você vai ligar no cabo ou se você vai ligar no amplificador. Então, vamos dizer que eu vou usar o violão aqui. E dessa vez eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o aplicativo Rock Connect. Se você usar a interface plugada, você poderia usar aqui. Ou também usar até o microfone condensador pra microfonear o violão. Mas você teria que usar o fone nesse caso. Então, usando o Rocksmith Connect aqui, ele vai te dar um QR Code. Eu vou tirar aqui o cabo da minha guitarra. Vou pegar o meu celular, que já tá no tripézinho pra me ajudar a posicionar direitinho o microfone. Abrir o Rocksmith Connect e vai mostrar aí a introdução. Você tem que estar conectado no mesmo Wi-Fi que o computador tá conectado. E aí eu escolho aqui Play Rocksmith, que é o maior botão que tinha aparecido lá. Agora ele tá esperando. Ele já se ligou, que a gente tá na mesma rede. E tá pedindo pra eu tocar. Então, ó, tá vendo que tem um meter ali aparecendo? Então eu vou colocar esse cara aqui, posicionar ele direitinho. Lembrando que o microfone tá aqui embaixo, tá? Onde você fala. E aí eu vou apontar o microfone o mais próximo possível. E aí, nesse caso, o ideal é que você use realmente o fone de ouvido. Porque senão, o som do Rocksmith vai se confundir com o som do seu violão. E aí você não vai ter uma performance tão boa. Eu vou tocar aqui, ó, eu tenho que deixar perto o suficiente pra que esse meter se mexa. E chegue ali no amarelo, perto do vermelho, tá? E aí eu vou pro seguinte. E aí ele vai... Fiquei quieto porque ele vai fazer uma varreadura de ruído. Então você tem que segurar aqui pra ele não fazer barulho. E ele fazer a varreadura de ruído pra saber qual que é o ruído ambiente. Pronto. Já tô podendo usar o Rocksmith com o meu violão. O problema é que se você tiver com fone, você não vai escutar o violão direito. Então o ideal é que você tire um dos fones. E aí você vai escutar o seu violão vindo por aqui, né? Pra um lado. E você vai escutar o Rocksmith pelo outro lado. Ou se você tem um fone que não trava muito, né? Que não veda muito, você pode deixar os dois lados. Beleza? E é assim que você vai usar o Rocksmith com o Rocksmith Connect. Vou voltar aqui. Guitarra, outras interfaces. Minifuse Asio Driver. E aí... Já toco aqui, ele já tá... Feita a estrutura de ganho direitinho. Posso ir pro seguinte. Mesma coisa, varreadura. Agora eu posso falar porque quem tá captando é o captador, que não vai captar a minha voz. Digamos que você esteja tendo problema de latência, de atraso. Você pode vir em opções de jogo, configurações do PC, ferramentas de áudio. Tentar mexer aqui no Buffer Size, mas de novo, sempre tenta primeiro mexer lá pelo aplicativo. O Buffer de áudio você pode diminuir um pouquinho aqui pra ver se vai melhorar. Se você tiver tendo cliquezinhos, você aumenta esse número. Se você tiver tendo atraso, você diminui esse número, tá bom? Gráficos é o normal que você conhece em qualquer jogo. Exibição é o normal que você conhece em qualquer jogo, tá? Mas as ferramentas de áudio são basicamente essas. Toda vez que você precisar resolver algum problema, você vai vir aqui. Entrada e saída de áudio, escolher esse cara aqui ou vir em mais configurações e escolher o seu driver. Você também pode ter conectado no canal 2 da sua interface. Tudo bem, só vir aqui e colocar canal 2. Lembrando que você tem que sempre usar o driver ásio. Mesmo se ele te der outra opção de driver, o driver tem que ser ásio. Beleza? O ideal é que você jogue o Rocksmith em 48K. Se você não fez isso ainda, se você não mudou a sua interface pra 48K, No Windows, você pode vir aqui no... Na catraquinha de settings, procurar áudio, sound settings, configurações de som em português, provavelmente. Todos os dispositivos de som. Procura a sua interface de áudio e aqui, ó. Você muda pra 24 bits e 48K. Beleza? Configurado o Rocksmith, você vai ver que quando você tocar... Já tá com som... Já tá com som de amplificador. E se você quiser trocar de timbre, você tem vários timbres no personalizar aqui. Timbres é a parte beta e você pode escolher um desses timbres aqui. E eu não vou trocar agora, porque quando eu começar a tocar, ele vai escolher os timbres ideais pra aquela música e pra cada parte da música. Que é bem legal, que como se você tivesse uma pedaleira, mas tem alguém trocando pra você no momento certo. E por ser beta, eu não vou ficar abusando aqui, porque eu tô filmando, eu tô fazendo tudo aqui, eu não quero que dê pau. Então, mais uma vez, se você tiver tendo problema com o Rocksmith, reinicie o Rocksmith, começa tudo de novo, que normalmente os problemas vão embora. Beleza? Você tem que sempre tentar achar um balanço entre latência e buffer size. Se você deixar o buffer size em 8, por exemplo, vai ser abusar demais do seu computador e provavelmente vai dar pau. Então, tenta achar o custo-benefício que a sua máquina aguenta e que sua interface fica confortável de entregar aí um buffer com uma latência baixa. Beleza? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí no comentário. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber notificações e também me segue no Instagram. Também, se você quiser saber mais sobre o Rocksmith, se você chegou aqui e não sabia sobre o Rocksmith, clica aqui embaixo que vai ter um link explicando mais, dando link pra você baixar e comprar o Rocksmith Plus, que é uma assinatura mensal de músicas pra você tocar, aprender, jogar, se divertir. Beleza? Grande abraço e como sempre, te vejo no próximo vídeo.